TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. O direito a disputar a fase do grupo da Copa do Nordeste, colocando aí 2 milhões e 100 mil reais no bolso. E infelizmente o Potiguar de Mossoró ficou fora. Mas olha, eu quero começar o programa de hoje dando os parabéns ao time macho da Cidade Oeste. Foram dois jogos contra dois representantes da Série C, Sampaio Correia e Botafogo da Paraíba. E em ambas as partidas o Potiguar empatou. O Potiguar teve a felicidade e competência de vencer o Sampaio nos pênaltis. E teve a infelicidade e a incompetência ao ser eliminado pelo Botafogo da Paraíba em João Pessoa. Não foi competente o suficiente na hora de bater as penalidades máximas. Mas sem dúvida nenhuma isso mostra que o Potiguar vem, que o Potiguar chega e chega muito forte nesse campeonato estadual. Pelo menos o desenho é esse. Porque quando você empata com Sampaio Correia e Botafogo, dois representantes da Série C, fora de casa. E podia hoje o Potiguar estar com 1 milhão e 200 mil reais no bolso. Estaria com o ano inteiro aí, completinho. Mas muito legal. Parabéns, repito, a todos os que fazem o Potiguar de Mossoró. Já em Natal, no sábado, o ABC Futebol Clube empatou com o Iguatu em um ano. Péssimo jogo de futebol. Partida tecnicamente bem abaixo daquilo que se espera. Primeiro tempo o Iguatu foi melhor do que o ABC Futebol Clube. Tanto é assim que marcou o seu gol. Numa falha do goleiro Wellington, desde que eu me entendo de gente, você não espalha goleiro no caso, não espalha bola para frente. Não espalha, não espalma, não arrota o nome que você quiser dar. E o Wellington simplesmente escorou para o atacante que vinha de trás marcar o gol da equipe do Iguatu. Por muito pouco o ABC não joga fora a sua classificação. Por muito pouco o técnico Rafael Lacerda não joga fora a classificação do ABC. Escalou mal, substituiu pior ainda. Ele começou a partida com quatro atacantes, sem nenhum meia de ligação. Começou com o Henrique, péssimo mais uma vez. Não acertou nada. Se o futebol de Henrique foi esse das duas partidas que ele jogou, pelo amor de Deus, cara. Quem diabos foi que contratou Henrique? Repito, se o futebol dele foi esse aí que ele apresentou. Aí o que é que o técnico faz? Ele perde o Valfrido, que saiu machucado com cinco minutos. Coloca o Vinícius. E aí com 25 minutos ele me faz duas alterações de uma vez. Poderia até ter feito, sem problema. Romário no lugar do Henrique. Show. Show. Já falei, começou errado quando começou com o Henrique. Mas aí ele me saca Samuel, que era o único jogador do ABC que fazia essa bola circular. Que fazia essa bola se movimentar. Que fazia essa bola sair de um lado para o outro. Me colocando o Diego Jardel. Ele até poderia e deveria ter colocado o Diego Jardel. Mas no lugar de um dos quatro atacantes. Poderia ter tirado o Juan, o Alisson, o Daniel Cruz ou o El Búfalo. Eu teria sacado o Alisson. Mas o técnico sacou o Samuel. Aí, amiguinho velho. Ficou ao Deus dará. Porque ficou com um volante de pegada. Diego Jardel. Veio fazer o papel de um segundo volante, que não é a dele. Ele é o meia de ligação. E continuou o ABC sem essa bola chegar ao ataque. Claro, não tinha o meia de ligação. Você tinha quatro atacantes, mas não tinha esse meia de ligação. Porque o Diego Jardel era aquele segundo volante. No segundo tempo, como o Iguatu veio todo para trás. O ABC teve mais posse de bola. É normal, é natural. Porém, desordenadamente, cara. Não havia abertura dos homens pelos lados. Tanto o Alisson como o Juan fechavam para o meio. Ficava aquele monte de gente ali no meio. Monte de gente no meio. Um batendo no outro. O ABC chegou ao empate num gol do El Búfalo de cabeça, num cruzamento do Jardel. Mas foi nas penalidades que o ABC garantiu a sua classificação. Cinco pênaltis do Iguatu. Os cinco, o Elton escolheu o lado errado. Eu não lembro de ter visto o Elton pegar um pênalti desde que ele está no ABC, nas quatro passagens que ele já teve. É incrível como ele sempre escolhe o lado errado. Mas, para a felicidade do ABC e da sua torcida, os jogadores do Iguatu, dois deles baterão para fora. Pelo ABC, perdeu o Wesley. Olha, deixa eu dizer um negócio ao torcedor do ABC. E quando eu digo isso, pessoal, muitos que apenas querem, digamos assim, distorcer aquilo que é dito. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Se o ABC for com esse time aí, com essa equipe aí, com esse elenco aí, para a Copa do Nordeste, para o campeonato estadual, está certo? Eu não quero nem falar para a Série C, mas Copa do Nordeste estadual. Dificilmente o ABC vai lograr êxito naquilo que ele quer. Dificilmente. Porque o ABC deixa muito a desejar. Em todos os setores. Todos os setores. O Alisson está jogando com o nome. Duas partidas e duas partidas que o Alisson não entra em campo. O Daniel Cruz ontem fez a mesma coisa do Felipe Garcia quando chegou ao ABC Futebol Clube. Muito bem, muito voluntarioso, correndo bastante, aí me causa uma expulsão daquela. Pô, eu tenho amarelo. 45 do segundo tempo, eu estou impedido. A bola chega em mim, eu isolo a bola, eu estou pedindo para ir embora, cara. É óbvio. Se eu não tivesse cartão, tudo bem. Mas eu tendo cartão? Então o diretorito tinha que chegar e dar logo uma multa para o cara ver como é que funciona. Para não acontecer com ele. O que aconteceu com o Felipe Garcia? Mesmo jeito. O ABC é muito limitado. Muito limitado. E mais uma vez me parece que as escolhas dos jogadores são erradas. Eu sempre digo, todo mundo sabe, que eu espero quatro, cinco rodadas para tecer um comentário mais abalizado. Agora, você não tem como individualmente não enxergar quem é quem. Coletivamente, tudo bem. Não tem como. Entrosamento não é no estalar de dedos, me dá um quilo. Agora, individualmente, você tem como sim. E, infelizmente, alguns jogadores do ABC não disseram para que vieram até hoje. O ABC é carente de quatro a cinco contratações, mas são contratações. Não são jogadores para virem para Natal para compor elenco, não. Para compor elenco, o ABC tem. São jogadores para virem para Natal para atuarem como titulares. Não sei se com esses dois milhões de reais na conta, a diretoria vai resolver investir. Ou se vai resolver pagar as dívidas, que são muitas ainda, que Bira tenta equacionar as dívidas que ficaram lá de trás. Marco Oliveira, você que cobra o ABC Futebol Clube, você que acompanha o ABC no dia a dia. Ô, Marco, o que acontece com o ABC Futebol Clube? Os treinos, é isso aí também? Se é, por que as escolhas, por exemplo, de Henrique e de Walson como titulares? Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Pedro. Os amigos ligadinhos aqui no Metró Esportivo. Pedro, olha, essa tarde, segunda-feira, né, refleti, eu concordo e corroboro com você. O ABC fez uma péssima partida. O Henrique Ávila, na esquerda, não dá para entender se no primeiro jogo ele foi mal. O técnico, o Rafael Laceda, logo, logo tirou ele de campo, porque viu que o time do Iguatu jogava todo pela direita. A entrada do Romário modificou o lado esquerdo e virou mais um atacante. O Alisson, como você diz, está jogando com o nome. Nem chute a gol mais, ele acerta. Então, eu acho que está errado. Por que não a entrada? Quando saiu, quando ele queria trocar no meio e tirou o Samuel, por que que não colocou o Henderson? O Diego Jardel entrou, tudo bem, mas não é a dele. A gente está vendo. O Daniel Cruz fazer aquela besteira de chutar a bola depois de estar impedido. Não dá para entender. É do Búfalo. Pedro, ele correu muito. Não fez uma jogada. A única jogada que ele fez foi o gol. O que ele chegava, ele chegava na área e não tinha como. A bola não chegava nele. Os meias de ligação, igual o senhor falou, estavam distantes e não tinha. O Diego Jardel, depois que entrou, ele tentou até fazer alguma coisa. Inclusive, o gol saiu no cruzamento dele. Agora, brincadeira, Pedro. Precisa melhorar muito. Esses dois milhões que vão entrar, tem que ser investimento. O ABC está atrás do meia. Esse jogador que passou por vários clubes do Brasil, está sendo sondado. Mas tem colher no meio aí, que tem time da Série B que foi atrás também. Vamos aguardar isso tudo. Agora, um péssimo jogo do ABC. E agora? É esperar que o ABC possa contratar. E eu vou te falar uma coisa, hein? O Henrique pode ir embora, Pedro. Para mim, não vai fazer falta nenhuma. Porque é brincadeira, hein? Agora, outra coisa. O Rafael Lacerda escalou mal, corrigiu mal. E se não é a sorte do El Búfalo, o ABC estava fora da fase de grupo da Copa do Nordeste. E 102 milhões na conta, Pedro. É verdade. É impressionante, Marcos. É uma coisa assim, rapaz. Não dá para entender de forma nenhuma o que que pretendeu o técnico Rafael Lacerda, cara. Tanto na escalação como nas alterações. No alterno da partida, você fez a coletiva também. Cara, aquelas conversas, sabe? Cara, eu me impressiono. Entra ano... Pode falar, Marcos. É a mesma. É, cara. Entra ano, sai ano. É a mesma... São as mesmas desculpas. Sempre, sempre. As mesmas desculpas todas as vezes. É impressionante, rapaz. Parece que tem um bocado de menino ouvindo as historinhas da carochinha, sabe? É o campo, é a bola, é o gramado, é o tempo, é o vento, é a chuva, é a lua, é o céu, são as estrelas. Caraca, velho. Não é possível que, sabe, que o cara não perceba que não dá mais pra tá se ouvindo essas desculpas com um time, com todo respeito. Um time medíocre, como o time do Iguatu, rapaz. E o ABC simplesmente se engasgar, cara. Pô, o ABC não conseguiu fazer nada, 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 nada. O Alisson, pô, como você bem disse, a única coisa que ele ainda fazia nos últimos jogos era bater no gol. Ele chutou uns cinco petelecosinho, que lá na minha pelada todo mundo chuta igual, esses petelecos que ele chutou. Paz, é incrível, é incrível, sabe? A zaga, Marcos, falhando muito os dois zagueiros, Wesley e Richardson. E olha que a proposta de jogo do Iguatu foi voltar toda. Detalhe, hein? O Diego Jardel, Marcos, ainda foi, digamos assim, quem salvou o ABC Futebol Clube, né? Ao entrar, né? Entrou bem, entrou bem o Diego Jardel, entrou bem, tá? Mas na posição, né? É, fora da posição dele, cara. Ele tava como segundo volante, Marcos. Ele nunca foi segundo volante. Agora, se você for entrevistar o Rafael Lacerda, talvez ele diga, não, ele já jogou nessa função, não sei onde, coisa e tal. Não é a dele, cara. Não adianta que não é a dele. Ele é, na realidade, um meia delegação, tá? Ele é um meia delegação. Então, fica muito complicado. Eu repito, Marcos, o ABC precisa de quatro a cinco contratações. Se a diretoria do ABC não trouxer de quatro a cinco jogadores pra serem titulares, dificilmente o ABC vai lograr êxito, tanto no campeonato estadual, como também, Marcão, na Copa do Nordeste, tá? Não tem como você pensar nem dizer diferente, Marcos. Não tem como. Levou sufoco no final da partida, tá? Da equipe do Iguatú. Esse gol aí que o cara do Iguatú perdeu sozinho, né? Sozinho mesmo. É impressionante. E repito, Marcos, o goleiro, o Elton, rapaz, ele caiu toda... Os pênaltis estão passando aí, Marcos. Todos os pênaltis ele caiu pro lado contrário. Ó, todos. Sem exceção. Todos. O jogador sabe que do lado direito é mais fácil o goleiro pegar. Então ele só bate do lado esquerdo. Se ele estivesse pro lado esquerdo, ele tinha pego mais uma, Pedro. Agora, o Elton falhou no gol. A saída dele tão horrível, hein? Eu não entendo a defesa do ABC. É alta perder bola na área pra jogadores mais baixos, Pedro. Perdeu em todos os dois jogos. Contra o Souza, Marcos. Contra o Souza. A zaga do ABC não ganhou uma bola de cabeça. Uma bola de cabeça o ABC não ganhou. A zaga do ABC não ganhou, tá? Uma bola de cabeça. Aí, no jogo contra o Iguatú, foi a mesma coisa. A mesma coisa, tá? Ó. Pode ir vendo aí, ó. O Elton não caiu numa bola no canto certo, cara. Todas as bolas ele caiu no lado contrário. Impressionante. Agora, esse pênalti aí, batido pelo Parraguês, você, Marcos, todo mundo aplaudiu, maravilhoso, gostava. Responsabilidade, Pedro. Eu vou dizer um negócio a você, viu, velho? O cara se perde esse pênalti e ele é crucificado, cara. Ele é crucificado. Porque isso não é pênalti pra você bater numa decisão que vale dois milhões de reais, tá? Isso não é pênalti pra você bater numa decisão que vale dois milhões de reais, Marcos. Isso lembra quem, Pedro, esse pênalti? É, Luca abriu, né? Então, ABC. Hã? Contra o próprio ABC, na Copa do Brasil de 2010, 2020, 2019. O atacante da Chapecoense foi bater. Sim, é. É. Fez a mesma coisa e o Elton pegou. Pegou, exatamente. Então, é muito cuidado, sabe, Marcos? Muito cuidado. Marcos, próximo jogo do ABC já é quarta-feira contra o Força e Luz, 20 horas no estádio Frasqueirão. Aí vem aonde eu quero chegar, que eu quero te ouvir também. O técnico Rafael Lacerda, na primeira entrevista que concedeu lá na CBN, ele disse o seguinte, a minha equipe, o meu elenco, jogadores jogam quarta e domingo. Eu não priorizo nenhuma competição porque os jogadores se hospedam muito bem nos seus hotéis, comem muito bem, não tem porquê não jogar quarta e domingo, tem que jogar quarta e domingo. E aí, na entrevista coletiva, ele já disse que para o jogo contra o Força e Luz, ele está pensando na equipe alternativa. Segundo jogo, vai para o terceiro jogo, sendo o primeiro do estadual, já vai pensando na equipe alternativa contra o Força e Luz, Marcos? Não é você se contradizer, não, Marcos? Olha, Pedro, você esqueceu de incluir aí que pagamento em dia, hein? Pagamento em dia. O ABC tem feito. CED100, hospedagem, alimentação e pagamento em dia. Pois é. Então, ele não reluta. Agora, Pedro, eu já faria uma outra coisa. Eu colocaria o goleiro, tá? O Carlos Eduardo no gol para sentir, porque ele já conhece o Eliton, então eu sentiria. O Carlos Eduardo veio bem recomendado, é um bom goleiro, uma boa estatura, tá? Aí, o Henderson, colocar o Henderson no meio também, para ver como é que ele se comporta. E tirava o Alisson e colocaria outro jogador para ver como que iria comportar o time do ABC. Agora, esse menino que entrou, o Vinícius Amaral, Pedro, não acrescentou nada para mim, não é nada melhor do que o Henderson. Agora, por isso que eu acho que ele poderia fazer uma tal experiência para sentir quem eram os jogadores. No caso, o gol, entendeu? O Henderson, um outro atacante fora o Alisson. Então, é por isso. Para mim, o Wallace é jogador de 45 minutos. E olhe lá. Porque, se não, o ABC se reapresenta agora na parte da tarde, eu estarei lá para ver como é que ele vai começar a montar essa equipe para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Fonceluz. E o ABC tem esse jogo e depois tem dois jogos fora. Então, isso é importante que o ABC saia na frente. O América já tropeçou. Mas o Santa Cruz já ganhou. Então, isso aí. O Portugal de Curras Novas também ganhou. Então, agora a estreia é do ABC. Ele tem que vencer para ficar em igualdade. E aí, sim, partir para a conquista do estadual. Que é o mínimo que ele pode fazer agora, Pedro. Ô, Marco, para finalizar o ABC Futebol Clube, você, fora o Bosquilha Meia, se fala em novas contratações, por exemplo, a informação que eu tenho é que o ABC busca um volante. Porque o volante que veio é Iago, é o nome? Iago. Iago. Esse não deve ficar. O problema dele é muito... Nem o Banco de Cerve, Pedro. Oi? Nem o Banco de Cerve. Não, não, não. Ele está machucado. Ele está machucado. O problema é que se pensava que era somente pubis. E não é só pubis. Ele tem outras contusões. Então, ele não deve ficar no ABC Futebol Clube. E o ABC deve contratar um novo jogador. Um novo volante. Então, fora o volante e um meia. Se fala em novas contratações, por exemplo, no lugar de um, dois volantes, já que Valfrido também, você nunca conta com ele, que ele vive machucado. Tem já uma idade avançada, tudo para o futebol, Marco. Olha, Pedro, eu acho que sim. Inclusive, no intervalo, eu comecei com o Valfrido e também o Samuel. O Samuel estava muito indignado, Pedro. O Samuel estava indignado. Aí eu perguntei ao Valfrido, o que houve? Ele falou, olha, a parte posterior da coxa. Na hora que eu estiquei a perna, realmente eu senti. Aí o doutor já falou, já começou a fazer o tratamento ali mesmo, no campo. E o ABC vai ficar e vai contar, não vai contar com ele, pelo menos por três semanas. Isso é. Até ele voltar a treinar, vai. Então, vão pôr aí um mês e meio, no mínimo, Pedro. Então, jogador. O ABC precisa. O Bosqueira, você sempre falou, esse meia que o ABC está tentando trazer. Mas tem o problema da Série B. Também tem clube da Série B que foi atrás. Vamos ver se pode. Agora, o ABC precisa também. Eu acho que com esse dinheiro ele vai tentar trazer mais um meia de ligação. Para que ele possa liberar o Diego Jardel. Agora, o Alisson é jogador para 45 minutos. Não pode mais. Eu usaria o Alisson no primeiro tempo para cansar a defesa e depois colocaria os jogadores. Juan, até agora, com esse drivezinho dele, não está levando muita fé, não, Pedro. Então, eu acredito que o Teco também deve fazer uma mexida por ali. Tem os gols aí do Potiguar? Tem, Anselmo? Tem. Passa aí, Marcos. O Potiguar foi eliminado, infelizmente, da Copa, da Pré-Copa do Nordeste. Mas, Marcão, eu estava dizendo aqui, cara, a equipe do Potiguar, Marcos, sensacional, cara. Duas, dois jogos, dois jogos contra dois clubes de Série C, Sampaio Correia e Botafogo. E a equipe do Potiguar, Marcos, conseguiu empatar com as duas, tá? E foi desclassificado ontem nos pênaltis. Mas, sem dúvida nenhuma, Marcos, digno, digno de aplausos à equipe do Potiguar de Mossoró. Não é isso, Marcão? Isso aí, eu assisti em alguns momentos, não, o jogo todo. Pelo final do empate, eu vi também. Agora, a penalidade, Pedro, aí é o estádio de espírito jogador na hora. Como ele ganhou lá do Sampaio Correia, ontem com o Botafogo, foi horrível. O jogador se bateu pelo muito mal. E isso aí tem que ser chamado... Agora, o time vai dar trabalho no estadual, hein, Pedro? Pode olhar isso aí, que ele vai dar trabalho na BCA, né? O Potiguar e também a equipe do Santa Cruz vão dar trabalho. Agora, outro, só pegando o meu chão, Pedro. E o Santa Cruz, esse que foi eliminado, vai ter, no máximo, 10 jogos esse ano, hein? E depois fechar a porta. É, aí já estamos vendo os pênaltis, Marcos. Respondendo o que você está dizendo em relação ao Santa Cruz. Se ele chegar na final do estadual, na final, tá? Ele faz 14 jogos. Se ele não chegar na final do estadual, ele só faz, no máximo, 8 partidas, Marcos. É muito pouco na hora, cara. É uma pena, cara. É uma pena. Os caras conseguiram acabar com o Santinha, cara. Acabar com o Santinha. Impressionante. Olha aí, que infelicidade do cara do Potiguar, viu? Tirou do goleiro, mas a bola explodiu no travessão, ó. E aí, meu amigo velho, aquilo que havia acompanhado o Potiguar no jogo anterior, né? Ontem, faltou. Olha aí, o cara isolou também o cara do Botafogo. Mas o Potiguar perdeu mais um, né? E aí, esse mais um, ó. Na trave também. Duas bolas na trave. Dois pênaltis batidos na trave. Batidos na trave. Aí, o Botafogo fechou o jogo aí, ó. Né? Foi uma pena. Agora, vou dizer, viu, Marcos? Eu concordo com você na realidade. Parabéns ao Potiguar, cara, pelo que ele fez. Cara, foi... Não se esperava muito do Potiguar, mas o Potiguar fez uma bela campanha, tá? Nessas duas partidas da pré-copa do Nordeste. Veja que o goleiro do Potiguar foi em todas as bolas, em todos os pênaltis. Diferentemente do Wellington, que caiu em todas no lado contrário. Marcão, pode trazer a imagem, por favor. Marcão, para finalizar com você, Dorival Júnior foi apresentado. E aí, Marcos? Confiança? Pedro, eu já falei com você e continuo repetindo. Técnico da seleção não é o Dorival. Vai ser o Tite. Olha o que eu estou falando. Mas o Dorival chegou, é para tampar buraco, Pedro. Pode esperar. O Aguinaldo fez a festinha dele lá e tudo mais. Mas eu não acredito, não. Já está com polêmica do Neymar, já tem tudo. E ele falou que o time tem que aprender a jogar sem Neymar. Mas, olha, Pedro, sinceramente, é para tapar buraco. Então, eu não acredito muito no que ele fala dele e do Diniz, entendeu? Eu acho que é a mesma coisa. Maravilha, Marco. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui conosco. A gente sempre manda um abraço para você quando eu encontro com ele. É o grande Zé Dias, produtor musical. O grande José. José, José Dias para os mais próximos, né? José Dias que é torcedor do ABC e do Fluminense do Rio de Janeiro. Cátia Cristina também, Marcos. Mandando a televisãozinha dela aqui com a nossa foto, nossa imagem. Um beijo para a Cátia lá no Conjunto Santarém. Obrigado, viu, Cátia? Ela se quando está na casa do filho, está com o neto, ela não tem como assistir. Mas quando ela está em casa, ela sempre assiste. Tem muita gente aqui também. O Geraldo Júnior está mandando o seu abraço também. Marcos, não perde um programa nosso. Grande Geraldo. Um abração também. Muito obrigado. Ribamar Cavalcantes também. Um abraço, viu, Marcos? Muito obrigado, velho. Boa tarde, Pedro. E vamos esperar essa semana boas notícias, tanto pelo lado do ABC, quanto do América. O ABC que estreia na quarta-feira contra o Conselhos. E vamos ver se modifica isso aí, né? Rafael Lacerda, o discurso é o mesmo. É só pegar do ano passado para esse ano, é a mesma coisa. Tá certo, Pedro? Aquele abraço. E até na próxima sexta, né? Isso aí, Marcão. Valeu, um grande abraço e muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Tem muita gente aqui. Meu amigo Américo, Américo, Chico Cassimbo, lá na minha pelada. Gil, meu goleiro, Eider, meu zagueiro. Estão todos aqui também. Um grande abraço. Pessoal da 87FM, Getúlio Bedeiros, aqui no Neto, Marco Aurélio, Guiaciz Bianchi. Um abraço em todos também. Meu amigo, bora porra! Logo cedinho, ele manda sempre o bom dia. Quatro e meia da manhã, ele manda. Bom dia, meu irmão. Bom dia, bora porra. Um grande abraço, viu? João Batista está lá em Macaíba. Grande Sena está lá em Macaíba também. Tomai Sena, ex-presidente da Câmara, está lá na sua granja, lá na sua chácara. Um abraço, Sena, para você. Também nos acompanha aqui diariamente, né, Sena? Fátima está lá em São Gonçalo. Obrigado, viu, Fátima, pela audiência. Fátima que é torcedora do Botafogo e do ABC de Natal. Marcos Brito e Carlinhos, fotógrafo, lá na Cidade da Esperança. Um grande abraço nos dois. Muito obrigado. João de Deus. Grande, João. Um abraço, João. Muito obrigado. Meu amigo Francel. Um abração também, Francel. Muito obrigado. Jailton, meu lateral direito. Júlio César, meu lateral esquerdo. Gilson, meu ponta direita. Morgan, meu meia. Morgan, que mora em Serrinha, na Bahia. Todos eles jogaram comigo. Eu joguei com eles também, no Guri Americano. Um abraço a todos. Avandi Praxedes. Me acompanha em todas as minhas redes sociais. Muito obrigado. Edivan Rodrigues. Um abraço, Edivan. Edivan está meio sumido por aqui também. Parece que está com algum problema de saúde. Mas logo, logo vai tudo dar certo. Viu, Edivan? Aderson. Grande Aderson. Professor de Direito Tributário. Ontem você levou falta lá na feira, viu, Aderson? Não encontrei com você ontem, não. Não levou nada. Eu devo ter ido no horário que você não foi. Boas cafons. Estava ontem na feira gastando os dólares, né? Que ele tem embaixo do colchão. Bosco e Túlio Lembros, né? Tio e Sobrinho. Um grande abraço nos dois. Ninho está lá nas quintas também. Muito obrigado, viu, Ninho? Nogueira, lá em Nova Cruz. Valeu, Nogueira. Um grande abraço pra você, meu amigo. Jailson, maratonista da Zona Norte. Jailson, qualquer dia eu vou aceitar seu convite. Correr da Zona Norte até São Miguel do Oxuso. É muito bom. É uma beleza. Correndo lá, tudo. Uma beleza. Gasta somente oito horas, né? Mas é uma beleza. É bom demais. Grande abraço, Jailson. Meu amigo Maso. É, Maso, ontem eu levei. Falta, sim. Ponta Negra. Mas perguntando se eu não fui. Não fui, cara. Sinal de semana não tive como. Marcelo Almeida. Grande Marcelo. Muito obrigado também. Jota Júnior, na Zona Norte. Lá em Estremóis. Valeu, Jota Júnior. Grande comunicador. Família Cavalcante. Potinho Cavalcante. Alexandre Cavalcante. Paulo Tassi Cavalcante. Muito obrigado a vocês aí em São Gonçalo. Um abração a todos. Assim Silva. Valeu, Assis. Um abraço. Marcos Luzia. Múcio Luzia. Nevaldo. Um abração pra todos vocês aí. nas quintas. Ítalo Praxedes. Lá em Mossoró. Grande repórter. Um abraço, Ítalo. Muito obrigado, viu? Você tá sempre aqui comigo. Já Edson também. Um abraço. Júnior Xavier também. Luca Júnior. Tá lá em Estremóis. Valeu, Lucas. Um abraço também. Robson do Queijo. Ele disse que chega amanhã. Robson, seu amanhã. Com esse queijo e com esse salame. Eu acho que eu já tinha comprado de supermercado natal. Tudo isso eu não tinha chegado ainda. Você sumiu no início de dezembro. dizendo que vinha no final de dezembro. No final não. Antes do Natal. Mas já estamos em fevereiro. É incrível, viu? Grande Robson. Um abraço. Mas eu vou aguardar. Queijo bom. Jackson do ABC. Um abraço. Pessoal que torce pelo Alecrim. Josemar. Josemar fez economia comigo, cara. Na UFRN. Um cara espetacular. Washington Fernandes. Orlandinho. Betinho. Fernando Teixeira. Domingo e Sávio. Fran Rocha. Daniel. Todos eles torcem pelo Alecrim Futebol Clube. Laurindo. Grande comunicador. Grande Laurindo. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom, viu? Jorge. Grande Jorge. Representante do Assuco União. Jorge está viajando. Está no Rio Grande do Sul, rapaz. Com a esposa, com os filhinhos dele. Parabéns, meu irmão. Ele sempre me manda aqui algumas fotos. Maravilhoso aí o lugar que você está, viu? Parabéns. Marcelo, lá em João Câmara, está aqui também. Meu amigo Túlio José. Diz, Pedro, eu não fui para o jogo. Mas pelo que eu leio aqui que você colocou, foi exatamente isso que aconteceu. Pode acreditar, Túlio. Foi mesmo, meu amigo. Incrível. DJ Maninho, está lá em Serra Caiada. Valeu, Maninho. Um abraço para você. Muito obrigado. Moisés Mó, estava no jogo também. Veio lá, bateu uma foto comigo lá. Valeu, Moisés. Um abraço para você. Muito obrigado. Ele não perde o jogo do ABC. Rodrigo, torcedor do ABC, está lá em Parnamirim. Ele e sua esposa. Rodrigo, é que às vezes você me manda uns áudios, mas eu não tenho como ouvir. Na hora da resenha da CBN, cara, nem sempre dá para ouvir. Se puder digitar, como eu te falei, eu agradeço. Aqui também, eu não tenho como ouvir agora. Você mandou um áudio aqui, mas eu não tenho como. Meu amigo Tomate, está lá em Parnamirim. Não, Macaíba, Macaíba. Ricardo Batata, grande Batatinha. Um abraço, Batata. Acaba bom. Gaúcha. Um gaúcho macho que eu conheço. Macho, macho, macho mesmo. Ricardo Batata. César Marcoelho, está sempre me acompanhando aqui. Meu amigo Maciel, está lá no Midway. Valeu, Maciel. Maciel, estou devendo a você. Quase seis meses, uma visita aí ao Midway. Maciel, que é um dos homens fortes do Midway. Eu fiquei de lá para tomar um café com ele. Os três convites que ele me faz, eu ainda não tive. Rapaz, é porque eu não tenho... A semana passada, eu até fui, Maciel. Mas quando eu cheguei, que eu vi a filha, eu voltei. Era sete horas da noite. Eu não entrei, Maciel. Porque era gente demais, eu dei meia volta, viu, amigão? Zeca está lá nas quintas, né, Zeca? Muito obrigado também. Dona Fátima, rapaz, lá nas quintas. Ela vive deitadinha lá na cama dela. É outra que eu devo também, uma visita. E ela sempre me convida para ir lá tomar um café na casa dela. Ela, seu filho também, Dona Fátima. Vai dar tudo certinho. Se Deus quiser, a senhora logo, logo vai estar bem melhor, viu? Muito obrigado pela audiência. Dona Lourdes, lá do Clube da Caixa Econômica Federal, lá em Piúm. Dona Lourdes, eu não a vi nesse sábado lá nas grades. A senhora sempre está ali assistindo o jogo do ABC nas grades ali, né? Nas cadeiras, eu não a vi. Quando eu a vejo, eu sempre vou lá conversar com a senhora, viu? Lais Omar Vanderlei, um abraço também. Elion Mar Siqueira, Elion Mar e seu Djalma, seu pai. Estão aqui também. Meu amigo Savinho, no 668. Savinho, Carlinhos, Hernani, um grande abraço a todos vocês aí no 668. Meu amigo Marreta, com seu prato de filé parmegiana do tamanho do mundo, né? Aí Marreta manda umas fotos, é muito interessante. Prato desse tamanho. Aí daqui a pouco ele aparece na academia malhando, né? Meu amigo tem que malhar muito para comer esse prato. Você come Marreta. Moraes, grande Moraes, trabalhou muitos anos no Detran. Moraes, estou aí, o patriota Josué. Um abração em vocês aí, meus amigos. Subtenente Joanildo está aqui também. Valmir Marques Mangabeira. Pense. Pense no homem bom e fino. Fino, muito fino. Fino demais. Não é etiqueta em pessoa. Valmir Marques Mangabeira. Um abraço. Neldson está aqui também. Valeu, Neldson. Um abraço também. Meu amigo Carlos Alfredo. Um abração, Carlos Alfredo. Rui Torres me acompanha em todas as minhas redes sociais. Rui Torres me acompanha no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo. Está sempre mandando aqui um alô. Muito obrigado. Meu amigo Alexandre, lá na STTU. Valeu, Alexandre. Um abraço também. Guilherme está aqui. Hamilton, da Polícia Rodoviária Federal. Valeu, Guilherme. Hamilton. Baroquinha. Dona Elielba. Seu João. Adriano, que serve o nosso cafezinho. O Baroquinha vai entrar de férias de novo. É a décima férias que ele tira. Não, décima não, né? Porque agora está começando o ano. É a primeira. Mas até o final do ano ele tira mais dez férias. Meu Deus do céu. O negócio bom, viu, Baroca? Solange Barreto, lá em Ceará, Mirim. Obrigado, Solange. Um beijo grande. Delto está aqui também. Valeu, Delto. Meu compadre Vavá, cinegrafista lá da TV Câmara também. Vavá, Lila, Abelardo. Quem mais? Quem mais? Geanzinho, Diego. Um grande abraço a todos, tá? Alexandre Pinto, grande advogado do ABC Futebol Clube. Valeu, Alexandre. Um abração também para você. Meu amigo Dido. Dido, meus sentimentos aqui. Você mandou a informação, né? Que você perdeu o seu sobrinho. Grande abraço, Dido. E paciência, viu, amigão? Niva está lá em Fortaleza. Um beijo, Niva. Muito obrigado também. Meu amigo Rodrigo está aqui também. Rodrigo, professor do direito. Grande abraço, Rodrigo. Muito obrigado também. Rodrigo Neto, diretor da TV Câmara. Valeu, Rodrigo. Um abração também. Muito obrigado. Toninho Gomes, grande radialista. Valeu, Toninho. Ribamar Cavalcante. Já mandei o abraço. O Sivaldo. O Sivaldo está sempre aqui me mandando também um bom dia. Muito obrigado, Sivaldo. Beto Polêmico. Um abraço. Beto aqui dos Cinquentões e Sessentões aqui de Parnamirim. Um grande abraço também. Beto dos Cinquentões. Ele e o Neto Pontes, né? Quem mais aqui, meu amigo? Vamos lá. Porfírio. Porfírio está em Cajupiranga. Ele trabalha no condomínio daquele. E sempre está na audiência aqui. Todos os dias nos assiste. Muito obrigado. Sebastião também. Muito obrigado. Álvaro, meu volante. Grande Álvaro. Um abraço para você também. Dri está lá em Portugal. Pois que pois. Um beijo, Dri, para você e para a Catarina. Tá bom? Meu amigo Manelzinho do Café. Quando eu cheguei sábado lá no Frasqueirão, ele disse, seu café está lá em cima. Eu disse, tá, mas hoje eu não vou trabalhar, eu não vou subir. Aí, Manel, você não queria que eu tomasse café, né, Manel? Grande abraço, hein, Manel? Meu amigo Manelzinho, torcedor do América, está aqui também. Valeu, Manelzinho. Sempre na audiência. Jorge do Gás, na Zona Norte. E Carlinhos do Gás, na cidade de... Na cidade de nada. Nas Rocas. Grande abraço. Meu amigo Hamilton, da Polícia Rodoviária Federal. Hamilton, eu fui à feira. Você me perguntou se eu fui à feira? Eu fui à feira, mas não encontrei com você. Moab, cabeça de elefante, estava lá no Frasqueirão, todo vestido lá com a cabeça do elefante, né? Maravilha. A todos vocês, de uma forma geral, quero agradecer demais. Pessoal, ótima semana a todas. Nós temos aí uma semana de muita paz. Quarta-feira já temos o ABC em campo, quinta-feira temos o América em campo, tá? E que nós possamos ter aí muita tranquilidade nessa terceira semana, né? Do mês de janeiro. Muita coisa ainda para acontecer durante o ano e se Deus quiser vai ser tudo muito bom. Tá bom? Acredite, acredite sempre em você. Não esqueça nunca de agradecer. Reclame menos, agradeça mais. Agradeça sempre. É tão importante vocês agradecerem que vocês não têm noção. Muito obrigado e às 18 horas eu volto com o nosso Nordeste News. Até lá, um abraço.